Ponto das baterias, aqui é o lugar certo, aqui o preço, haha, compensa, compensa. Antes de fazer sua compra, para o seu comércio, buscar o atacado. Quem vai nos falar é Olírio. Estamos no Shopping Chavante e ele está aqui. Meu amigo Olírio, Jéssica, aquele bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, senhor. Que bacana. Olírio, quanto tempo no ramo? Há 30 anos, aqui no Shopping Chavante, 7 anos. Hoje dá garantia. É assim mesmo? Garantia, ramo de relogiaria, nós damos assistência aqui com total garantia. E para o pessoal de atacado, relogiaria, papelaria, hoje nós temos preço. Baterias para relógio, bateria para telefone sem fim, preço para competir com Minas Gerais toda. Então, uma coisa que eu queria comentar hoje, quando se fala Shopping Chavante, muita gente ainda pensa em contrabando. Da melhor maneira, aí não tem nada a ver com isso? A nossa empresa, ela é registrada, é de confiança, tranquilamente, não tem problema. Hoje é cada garantia, não é isso? Garantia total. Que bacana, não é isso? Seu endereço? Shopping Chavante, todo mundo conhece, né? Entrada pela rua Curitiba, box 322. Box 322. 322, ponto das baterias. Só procurar a Jéssica e Olírio, nós resolvemos. E o telefone? 3201-2687, Telefax. Perto da rodoviária? Pertinho da rodoviária. E tem a só chegar? Só chegar e procurar, gente. Tem algum e-mail ou não? Por enquanto. Tem e-mail, a Jéssica vai passar pra gente. Jéssica, passe e-mail pra gente, Jéssica. É ponto das baterias, VH, arroba e arroba.com.br.